As tecnologias, cada vez mais, fazem parte do dia a dia das famílias. O mundo hoje é um mundo digitalizado. Será que a gestão, os princípios da gestão continuam os mesmos? O que vem provocando essas mudanças de comportamento em relação aos processos de gestão? Então, nós estamos vivendo um momento de grande transformação. Onde nós saímos do paradigma da certeza, passamos a entrar em outro paradigma, que é o paradigma da incerteza. E nós temos que entender este momento histórico, esta nova concepção do mundo, para nos situarmos dentro desta visão do paradigma da incerteza.